Olá, gente! Vamos falar de pedra na vesícula, tá? Eu retirei a vesícula, foi no mês de julho agora, de 2014, e eu vou explicar pra vocês como foi. Olá! A cirurgia, ela tem uma incisão aqui, uma aqui, uma aqui e uma no umbigo. São os furos feitos pra retirar a vesícula via vídeo. A barriga incha, né? Isso é normal. Os pontos foram tirados hoje e estão cicatrizando. Quantos dias após a cirurgia você tirou os pontos? Foi dia 17, foi dia 7 a cirurgia e hoje dia 15 retirou os pontos. Oito dias então? Sim. Oito dias corridos, né? Isso. Os seus pontos incomodavam, doíam de alguma forma? Não, eles cicatrizaram super rápido e hoje no último dia eu senti bastante coceira por causa das casquinhas que você tá formando. Aí foi retirado o ponto, ela tá soltando a casquinha. O médico falou que é normal. Não vazou. Tem gente reclamando na internet que vaza líquido e tal. O meu não vazou nada. Como está sendo a sua recuperação? Ótimo. Eu, no segundo dia de cirurgia, eu já tava dirigindo super bem, já me sentindo super bem, abaixando... No moto, dirigindo o quê? Eu dirigia carro e no terceiro, quarto dia eu já tava dirigindo moto. Você sabe dizer quanto tempo durou a sua cirurgia? Ela leva mais ou menos duas horas e meia a operação, eu internei no hospital de manhã e saí no outro dia de manhã. Ok. Obrigado. De nada. Eu cheguei no hospital mais ou menos umas 11 da noite, né? E fui operada no outro dia, lá pelas 11 horas da manhã do outro dia. Então, eu fiz um jejum completo aí de água, de comida, de no mínimo 8 horas, tá? E esse jejum de água, ele é muito importante porque ele evita a embolia pulmonar, certo? Então, realmente faça porque ele é muito importante. A cirurgia de retirada da vesícula é feita a anestesia geral, né? Então, se apaga mesmo, né? E pra se fazer uma anestesia geral, você tem que fazer um monte de exames antes. E principalmente, você tem que ter um coração forte pra aguentar a anestesia geral. Porque existe, sim, o risco, né? E existe esse risco, então você tem que realmente estar apto pra poder fazer essa anestesia. Você tem que estar com o corpo adequado, né? Pra ter essa indicação. A cirurgia foi tranquila. Foi tudo via vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora a foto, o vídeo de quando eu cheguei da cirurgia. E aí, eu retirei a vesícula com o Dr. Carlos Lacerda, né? Daqui de Londrina, que é um médico excelente. Merece elogios. Fez uma cirurgia perfeita. Não tive nenhuma complicação. E foi realmente, é um excelente médico que vem me acompanhando. Fiz também, no mesmo consultório dele, com a Dra. Daniela, nutricionista, o acompanhamento da alimentação, que é muito importante. Já antes, gente, se for tirar a vesícula, 10 dias antes, você já tem que estar fazendo um acompanhamento com o nutricionista pra cuidar da alimentação. Depois que você tira a vesícula, gente, o seu corpo, ele tem 6 meses pra se acostumar a viver sem essa vesícula. E o corpo se acostuma, tá certo? Então, eu tirei a vesícula, né? E ela me passou uma série de alimentos que eu deveria evitar. E depois, lógico, você vai ter que em uma hora comer esse alimento e só vai saber se ele vai fazer mal ou não depois que você comeu, tá certo? Então, o vilão dos primeiros meses que eu tirei a vesícula foi aquele sorvete da máquina, né? Os dito McDonald's, né? Aquele sorvetinho lá, casquinha, né? É a mista, né? Todo mundo gosta. Isso daí me deu a diarreia que eu vou te falar. Pimenta? Hum! Foi o vilão pra mim. Agora, depois que nós estamos em outubro, é essa semana que eu consegui colocar pimenta na comida e não tenho a diarreia. Leite? Hum! Leite não te pertence. Durante 4, 5 meses depois de se retirar a vesícula. Vai fazer mal. Então, isso aí que eu tive, infelizmente, quis arriscar de consumir e tive problemas com diarreia. E a diarreia, ela é severa, tá? Como diz a nutricionista doutora Daria, ela se perde a vida social. Porque você acha que é um peido e não é. É diarreia. E você imagina que você tá numa situação que você vai, ah, vou dar um escondidinho aqui, vou dar um peido e é diarreia. Então, você tirou a vesícula, toma cuidado, porque você corre muito risco de ter diarreia. Pelo menos 3 meses depois que tira a vesícula, a alimentação é regrada. E não deixe de comer alimentos saudáveis, né? E o risco de engordar, muito pouco. Ao contrário, né? Depois você tira a vesícula, principalmente nos primeiros 2, 3 meses, o risco é de emagrecer, né? Então, é a coisa boa que acontece. E realmente essa pedra, gente, que tem na vesícula, a minha foi imperceptível, tá? Ó, tô mostrando pra vocês aqui, eu não sei se dá pra ver. Três pedrinhas que o médico me depois aqui me deu, ó, tá até o nome dele aqui, ó, doutor Lacerda, né? Foi tirado três pedrinhas da minha vesícula. Então, essa pedrinha tá lá, muitas vezes ela é imperceptível. Eu não sentia dor, né? Quando eu ria demais, eu sentia uma dor aqui, ó. Mas eu nem imaginava que era a pedra da vesícula. Aí, quando você faz um ultrassom de abdômen superior, você pode descobrir que tem essa pedra na vesícula, né? E aí, se tem pedra lá, tem que tirar mesmo, tá? Não tem acordo, não. Tem que tirar essa pedra. Por quê? Porque se essa pedra sair da sua vesícula e começar a passear no seu corpo, aí você tá com risco de morte. Se ela parar no pâncreas, ela destrói o seu pâncreas e você vai a óbito. Você morre. Você tem que correr pro hospital. Se você saiu uma pedra da vesícula e entrou no pâncreas. E como que você sabe que isso tá acontecendo? A dor é fulminante. Você chora de dor. Começa aqui e vem pra cá, tá? Então, corre pro hospital porque é coisa feia mesmo e vai a óbito. Pode acontecer dessa pedra também. Sair da vesícula e começar a passear em outros locais. Se ela parar na boca da vesícula, você já vai começar a inflamar e a dor é terrível. Então, corre pro hospital também. E não se brinca com isso, tá certo? É muito grave. Descobriu que tem pedra lá, tira. E se tem pedra na vesícula, não tem pedra no rim. Por quê? Porque primeiro junta na vesícula. Depois vai pro rim. Então, bebe muita água se você teve pedra na vesícula, porque a chance de você depois ter ela no rim é grande. Então, o segredo é beber bastante água mesmo, né? Andar com essa dita aqui, ó. Garrafinha. Eu tive que jogar minha bolsa de mulher fora. Porque não tinha como colocar isso numa bolsa. Então, a minha bolsa hoje, ela tem um vão pra eu colocar essa garrafinha e andar com isso aqui. É isso. A minha vida é isso. E muito feliz. Porque realmente beber água, gente, tira até a vontade de comer doce. É incrível. Eu comecei a beber água, agora que eu levo a sério, né? Depois disso aqui, você tem que levar a sério. Então, você toma bastante água e até aquela vontade de comer doce passa. Então, beber água é tudo de bom na vida de uma pessoa. Então, toma bastante água, se hidrata mesmo, pra evitar pedras na vesícula e no rim. Tá certo? E eu, graças a Deus, eu tirei antes. Porque conversando com a maioria das pessoas, a dor que é você ter uma pedra dessa, é terrível. Ninguém merece. E aí, quando você descobre que tem a pedra na vesícula, sabe o que você tem que fazer? Você tem que tomar buscopan e não é pouco, não. Você tem que tomar bastante buscopan. Até você conseguir tirar essa pedra. Porque o buscopan vai evitar que essa pedra fique passeando no seu corpo. Tá? E se você descobrir que tá com pedra na vesícula, sabe o que você tem que fazer também? Até você tirar essa pedra, evitar alimentos gordurosos. Por quê? A sua vesícula vai trabalhar... Se você come o alimento gorduroso, a sua vesícula vai trabalhar mais rapidinho, vai ficar mais ativa e tal. E a probabilidade dessa pedra sair passear é grande. Então, se você já descobriu que tá a pedra, não fez a cirurgia ainda, evita alimento gorduroso. Isso é tão relativo que até um copo de leite pode ocasionar. Só que não pira não, tá? Toma buscopan, espera a sua cirurgia certinho e ora, né? Porque essa pedra não pode passear. Vai ter que ficar quietinha lá, até você retirar, tá certo? Um beijo pra vocês, ó. Tem a matéria completa aqui, tá? Pra você conhecer. Falando tudo sobre a pedra na vesícula. Dá um like aí pra mim. Comente à vontade. Compartilha esse vídeo no Face. Porque não existe material similar a esse. Contando como foi, os riscos da pedra na vesícula são grandes, tá? Então, compartilha. Compartilha com seus amigos. Ajuda as pessoas a terem essa informação. Inscreva-se no nosso canal pra você saber tudo sobre saúde, beleza e bem-estar. Eu vou ficando por aqui e um beijo pra vocês, ó. Um beijo lá no coração de vocês. Um beijo lá no coração de vocês. Um beijo lá no coração de vocês.